DJ Weezer, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ Weezer que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so Soca so soca so soca so Sem nem ter preocupação DJ Weezer que ele é mó piranha Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota soca 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 so soca so Sem nem ter preocupação Ele te bota soca soca so soca so so Soca so 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho